Serra de pegada É no meu corpo que você padece É o meu beijo que te enlouquece Mas ele pode ser fiel, amor Mas o teu nego é melhor na cama Eu sou o seu amante preferido É nesse nego que você se acaba É na minha pegada que você se amar Eu sou o seu amante preferido É nesse nego que você se acaba É na minha pegada que você se amar E volta satisfeita pra casa Olha só nós dois aqui Não tem quatro dias que a gente se viu Sempre me procura quando tá carente Se ele é ausente não é problema meu Eu não prestava pra você Fui fiel, isso me deu ter fama Mas se eu te faço bem Que mal tem É no meu corpo que você padece É o meu beijo que te enlouquece Mas ele pode ser fiel, amor Mas o teu nego é melhor na cama Eu sou o seu amante preferido É nesse nego que você se acaba É na minha pegada que você se amar Eu sou o seu amante preferido Eu sou o seu amante preferido É nesse nego que você se acaba É na minha pegada que você se amar E volta satisfeita pra casa Raife pegada É diferente Se a Raife pega a onda Ainda lembro da primeira vez Como gostoso que a gente fez O cheiro ainda tá grudado em meus lençóis Não tem como esquecer a sua voz Sussurrando baixinho Me chamando de venzinho E a gente se entregou Como um casal feliz E noite de um casamento Não sai da memória Nem um só momento O amor O amor Daquele jeito Que só a gente sabe fazer Meus corpos se amando de tanto prazer O amor E daquele jeito Que só a gente sabe como faz Fazer amor com você Eu sempre quero mais Fazer amor com você Eu sempre quero mais Fazer amor com você Fazer amor com você E a gente feliz E a gente fez O que a gente fez O que a gente fez Daquele jeito, que só a gente sabe fazer Dois corpos se amando de tanto prazer O amor, daquele jeito, que só a gente sabe como faz Fazer amor com você, é sempre bom demais Fazer amor com você, eu sempre quero mais Fazer amor com você, eu sempre quero mais Você é meu swing, você é minha pegada, e essa é minha diferença Tá tudo preparado, chamei a rapaziada Botou, já tá ligado, hoje vai ter o pegada E a mulherada pina, e a mulherada encosta O uísque é de bufô, que a noite é uma criança E o estilo de patrão, meu som é bancadão É só trazer, é uma cerveja aqui pro meu balcão De DJ também sou eu, pois não confunda não Depois do piseiro, quem comanda é o paredão É lá no posto que a farra só vai acabar Eu só vou parar depois que o frentista manda É lá no posto que a farra vai acontecer Eu parei, vou estar estourado e vou estremecer É lá no posto que a farra só vai acabar Eu só vou parar depois que o frentista manda É lá no posto que a farra vai acontecer Meu parei, não tá estourado e vai estremecer Cê não se viu, já cê não pegava, já cê não é diferença Chama com o piseiro pra pegada Raiz de pegada Tá tudo preparado, chamei a rapaziada Botou, já tá ligado, hoje vai ter o pegada E a mulherada pina, e a mulherada encosta O uísque é tipo porque a noite é uma criança Estilo de patrão, meu som é pancadão Minhação traz mais uma cerveja aqui pro meu balcão DJ também sou eu, pois não confunda não Depois do piseiro que comanda o paredão É lá no posto que a farra só vai acabar Eu só vou parar depois que o frentista mandar É lá no posto que a farra vai acontecer Meu paredão tá estourado e vai estremecer É lá no posto que a farra só vai acabar Eu só vou parar depois que o frentista mandar É lá no posto que a farra vai acontecer Meu paredão tá estourado e vai estremecer Pra cima papai Isso é raio de pegada Ai meu dezoito Raio de pegada Isso é raio de pegada falando de amor Me escuta Você jurou pra mim que me amava E eu te entreguei meu coração Me fazia de bobo e só me usava E eu acreditei nessa ilusão Porque eu tô sofrendo Porque você abusou dos meus sentimentos Agora vai provar do próprio veneno Quem mandou você brincar comigo Pois quem com ferro fere será ferido Porque eu tô sofrendo Porque você abusou dos meus sentimentos Agora vai provar do próprio veneno Quem mandou você brincar comigo Pois quem com ferro fere será ferido Por quê? Esse é meu swing, esse é meu pegado E essa é minha diferença Ai meu dezoito Ai meu dezoito Ai de pegada Me falava de amor Mas me enganava E aos poucos E aos poucos foi que eu pude perceber Que tudo não passava de uma farsa E agora é você quem vai sofrer Por quê? Eu tô sofrendo Porque você abusou dos meus sentimentos Agora vai provar do próprio veneno Quem mandou você brincar comigo Pois quem com ferro fere será ferido Por quê? Eu tô sofrendo Porque você abusou dos meus sentimentos Agora vai provar do próprio veneno Quem mandou você brincar comigo Pois quem com ferro fere será ferido Por quê? O pego até chegou O pego até chegou Ai meu dezoito O pego até chegou Ai meu dezoito E me pego até Gata Ai meu dezoito Legenda Adriana Zanotto